Vamos continuar com o nosso pulseira de prata, porque já vem chegando meu querido Alfredo Neto. Nesse momento o Alfredo tá onde? Esse cara, esse cara. É Clodoaldo Garcia que você tá aí, Alfredo? É isso? Fala, Alfredo. Isso mesmo, Rúdia, aqui na Clodoaldo Garcia, saída para Campo Grande. Porta de entrada para quem vem da capital do estado para Três Lagos. E vamos aí já debulhar o setor policial. Bom, tivemos um assalto registrado ontem, Rúdia. Um rapaz que gosta, gosta de ficar no sistema prisional. Menos de um ano liberto com alvará para condicional, para responder o processo de liberdade. Um homem de 34 anos invadiu um comércio na tarde de ontem na Avenida Eloy Chaves. E simulando estar armado, anunciou um assalto. Disse para a operadora de caixa. Passa todo o dinheiro, senão eu atiro contra você. A mulher, temendo pela vida e desesperada, começou a pedir para que ele não atirasse e começou a entregar o dinheiro. O comércio, que é familiar, estava com a mulher no caixa e o filho dela, que é o proprietário do comércio, na parte interna. O homem escutou a mãe gritando com o ladrão e foi em direção para tentar salvar a mãe. O ladrão simulou estar armado para a vítima e disse, me passa a chave da picape. O homem se recusou e percebeu que o que o rapaz segurava na cintura era uma carteira e não um revólver. O autor ali tentou correr, mas foi alcançado e seguro pelos populares que começaram a agredir o rapaz, porque ele tentou agredir a vítima e as pessoas para fugir. Coisa que não deu certo. A força tática foi chamada e levou novamente para a cadeia a Adnei, de 34 anos, que já foi preso por assalto. A mão armada estava há 11 meses em liberdade condicional, respondendo pelo processo, em liberdade por conta de um alvará de soltura. Desta vez, a Adnei voltou para o presídio, só que aqui no Manto Grosso do Sul, já que ele cumpriu pena no Estado Paulista. Aqui, ele vai cumprir pena pelo mesmo crime, num crime contra trabalhadores que ralam o dia inteiro para conquistar aquilo que deseja. Rúdios, com você daqui a pouco, a gente vai falar sobre o Disque Pó.